Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei minha experiência de compra na Amazon Americana. No dia 3 de outubro de 2017, eu comprei uma GoPro Hero Plus LCD no site da Amazon Americana. Minha ideia era que eu recebesse a câmera aqui em Messejana até o dia do meu aniversário, que foi 31 de outubro, só que não deu, não consegui pôr as mãos na câmera até o dia 9 de novembro, ela só chegou em 9 de novembro, comprei em 3 de outubro e demorou um tempão. Assim eu tive que esperar mais de um mês para receber a câmera. Valeu a pena esperar tanto assim? Para mim valeu, pois eu sempre quis ter uma câmera dessas e mesmo com a demora, o preço que paguei mais impostos ainda saiu mais barato que comprar em algumas lojas aqui do Brasil. No total, paguei pela câmera, mais envio, mais tributação, R$ 930. O preço de um modelo inferior é esse, em um site bastante popular aqui no Brasil, na época em que eu estava pesquisando, era cerca de R$ 1.599. Então, para mim, valeu muito a pena, né? O preço de um modelo inferior ao que eu comprei ainda era mais caro nos sites daqui. Depois, eu vi que dava para encontrar essa câmera no mercado livre por um preço semelhante ao que eu paguei e provavelmente a espera fosse um pouco menor. No entanto, eu gostei da experiência de comprar na Amazon. Achei muito legal a ideia de comprar direto de uma loja nos Estados Unidos. Quando você compra, sim, você recebe do site um código de rastreio que corresponde ao serviço dos correios americanos. Aí você acompanha por um aplicativo de rastreio o produto até chegar no Brasil. Esse código de rastreio funciona até que o produto chegue aqui no Brasil. Quando ele chega aqui, você pega outro código de rastreio no site do primeiro, né? E observa o serviço dos correios aqui do Brasil. A demora maior é aqui no Brasil, por causa da fiscalização que pode tributar o produto. Minha câmera foi tributada. Mas você pode ter sorte, o produto que você comprar pode não ser tributado, né? Aí é bem melhor. Eu não tive essa sorte. Acabei pagando 350 reais em tributos. Mesmo assim, a câmera está aqui e eu estou ansioso para levar ela comigo nas viagens que eu fizer. Deixe o seu comentário com a sua opinião sobre compras em sites estrangeiros. Estou curioso para saber. Você já comprou? Como foi? Demorou muito para receber? Bom, quero saber. Um abraço e até a próxima. Tchau!